No quarto minúsculo, na casa modesta em Aparecida, a menina descobriu o mundo e cavou espaço para muitas experiências. Sozinha, nesse canto miúdo, aprendeu, por exemplo, a pintar. Eu sempre quis aprender, só que eu ficava na dúvida se ficaria bom. Aí um dia eu desafiei e acabei olhando uma imagem e reproduzindo ela. Percebeu que ampliaria as possibilidades se dominasse outro idioma e aprendeu inglês. Sozinha também. Eu nunca fiz curso e eu aprendi vendo vídeos no YouTube, principalmente lendo livros infantis em inglês. A menina que se abriu para o exterior não abandonou o interior do Maranhão, onde nasceu. Um lugar cheio de comunidades indígenas e muitas dificuldades. Eu não quero deixar um legado para o mundo, eu quero deixar um legado para o lugar onde eu moro. Então essa vontade de aprender muitas coisas e principalmente conectar esses conhecimentos e os jovens da minha comunidade que não tem esse tipo de acesso, que vivem em comunidades vulneráveis, me motivou o tempo todo porque eu posso ser fruto de inspiração para eles. A jovem terminou no ano passado o ensino médio e projetou ser diplomata, uma das carreiras mais cobiçadas do funcionalismo público. Para uma façanha tão grande, sentiu que precisaria tentar uma universidade fora do Brasil. A Laura tem aqui, bem acima da mesa de estudos dela, um mapa do mundo, com seis marcações. São lugares que ela quer morar um dia e estudar. Aqui, Inglaterra e França, Canadá e Estados Unidos, Japão ou Coreia. Um dia ela vai estudar num desses lugares. Quer ir longe, a menina? Quando a gente fala de jovens, a gente normalmente tem aquela ideia de que a nossa cidade é pequena demais para os nossos sonhos. Então a gente sonha com coisas grandes demais. E por isso que eu passei muito tempo construindo o currículo que me colocasse nessa posição. A candidata diplomata botou o pé na estrada que ela espera levar ao Itamaraty. Agora em janeiro, embarca para os Estados Unidos, onde vai participar de um evento de duas das maiores universidades americanas que simula um congresso das Nações Unidas, a ONU. Eu vou falar sobre temas, falar sobre o Brasil, falar de independência energética e direito das mulheres lá e falar sobre a questão das mudanças climáticas. Então o objetivo não é só debater o problema, o objetivo é resolver ele. E aí a gente escreve documentos igual os diplomatas fazem. Porque é isso, né? A gente brinca de mudar o mundo para um dia fazer isso de verdade, fazer na prática. Elora divide tudo o que aprendeu até agora com outros jovens, com sonhos parecidos com os dela. O que eles procuram em um jovem para ingressar na faculdade não é só as notas da escola. É o que você faz além da sala de aula e principalmente como que você impacta as pessoas ao seu redor. E transformar a realidade em volta é o que ela tenta à sua maneira. Ou seja, fazendo um monte de coisas ao mesmo tempo. Eu, com 15 anos, eu criei minha própria ONG aqui. Eu comecei fazendo uma arrecadação na minha escola e eu passei de sala em sala falando sobre o que eu acreditava e sobre por que aquelas pessoas deveriam me ajudar e aqueles alunos. E isso iniciou e me iniciou nesse mundo, criou um monte de conexões. E participar de projetos, fazer arrecadação de livros, arrecadação de itens de higiene, conhecer essas comunidades me colocou na posição que eu estou hoje. Ter planos e batalhar por eles, obcecadamente, tem o seu preço. É lora, não tem tempo para mais nada. Brincar, passear ou namorar. Infelizmente, eu não tenho esse privilégio porque eu escolhi me dedicar a 100%. Então, é ir dormir duas horas da manhã estudando mesmo porque é isso. É a melhor escolha em vez de namorar, não ter essa opção, infelizmente. É a melhor escolha em vez de namorar.